Em 15 de março de 74, é a vez do general Geisel, o Ernesto Geisel. Ele toma posse como presidente da república nessa data. Começando também outra inflexão na ditadura, no regime militar. Na economia, o Mário Henrique Simonsen vai para o Ministério da Fazenda, pondo fim ao período de Delfiné. Mário Henrique Simonsen é o registro que eu gosto de fazer, porque eu tenho muito orgulho de ter sido aluno do Mário Henrique Simonsen. Sei que a participação na ditadura é sempre uma coisa absolutamente questionável. Eu não vou ficar aqui defendendo nem criticando o Mário Henrique Simonsen, mas como economista, um sujeito brilhante, aliás, em outras áreas também, indo além da economia, acho que um dos professores mais impressionantes que eu já tive foi o Mário Henrique Simonsen. Eu comecei a fazer o curso de macroeconomia com ele no meu mestrado. ele teve problema de saúde, ele já estava mal de saúde, e depois eu fiz uma outra disciplina optativa com ele, onde ele cuidava de vários assuntos de música, falava coisas de outras áreas, e esse curso que ele dava acabou virando um livro chamado, acho que é Ensaios Analíticos o nome, conta a lenda que ele queria que fossem ensaios impopulares, mas acabou ficando como ensaios analíticos esse curso do Mário Henrique Simonsen, mas era um mestre em xadrista, era uma figuraça, entendeu? Uma figuraça o Mário Henrique Simonsen. Ele vai então para a fazenda, pondo fim a esse período do Delfim Neto. Depois ele vai protagonizar a disputa muito grande com o Delfim já no governo Figueiredo, são claramente economistas com visões diferentes das coisas. E o João Paulo dos Reis Veloso, que também foi meu professor, foi para o Ministério do Planejamento. Então, o Reis Veloso já vinha assumindo papéis no governo desde mais tempo. Na política, a promessa é de fim de repressão e o começo da transição lenta e gradual para a democracia. Então, o governo chega com essa promessa. De fato, a repressão continuou e tem registro disso. Então, de novo, não vou dizer que no gás acabou, não. Mas tinha pelo menos esse compromisso. Vai começar a transição lenta, gradual. Essa era uma expressão usada na época, tinha uma certa ironia, às vezes, da lenta e gradual. Mas, de fato, começou sim um movimento que acabou culminando com o restabelecimento da democracia, mas aí só no governo do Figueiredo, que vinha na linha do Geisel. O que foi esse período? Bom, em 74, o crescimento ainda no ritmo do embalo, muito forte, 8,2. Em 75, tem uma queda forte de crescimento. Em 76, dá um outro pulo, quer dizer, altos e baixos. Em 74, outra queda forte, quer dizer, muito alto para os padrões de hoje ainda, 4,9% de crescimento do PIB, 2,5% do per capita, ou mais para aquela época, baixo, considerado baixo. Dá uma subida para 6,8. Em 80, 9,2%. Esse é o período, em casa, em 79. Sempre bota um ano a mais para a gente ver. Mas, 80 foi o canto do cisne, como fala. A partir daí, a economia brasileira não tem mais aquele crescimento. Acabou, acabou. 80 é, literalmente, o canto do cisne. Mas, vamos ver isso. Enquanto isso, a inflação, no começo, cai, mas depois segue uma trajetória de alta, chegando a incríveis 77%, 79%, 110% e 24%, lembrando que 64% foi 90 e pouco. Então, bateu a de 64% já em 1980. Então, a coisa ficou muito complicada. Muito complicada. Bom, mas para falar do governo Geisel, para entender o que aconteceu, de certa forma, o fim do milagre, a inflação começando a subir, tem que olhar um cenário internacional, porque aqui ele foi muito definitivo. Aconteceu um negócio chamado choque do petróleo. Claro que o cenário internacional sempre importa. Sempre importa. Por exemplo, aquele endividamento que o Delfim tocou para poder estimular a economia, fazer infraestrutura, só foi possível porque tinha um cenário propício a isso. Senão, não tinha. Então, sempre o cenário internacional vai importar. O Brasil não está isolado do mundo. Agora, aqui em 74, houve um grande choque que abalou a economia do mundo, que é conhecido como choque do petróleo. Então, vamos entender esse choque. Em 71, os Estados Unidos saem do acordo de Bretton Woods e abandonam o padrão ouro. Então, aquele padrão ouro que vinha lá da ideia de Bretton Woods, em 71, o presidente Nixon, ele... É o Nixon, né? Eu creio que sim. Ele diz que estou fora. Estou fora. Nesse mesmo ano, há uma forte depreciação do dólar. Os Estados Unidos saem, então o dólar deprecia. Quer dizer, se não tivesse precisão de uma depreciação, também não tinha por que ter saído. Como o preço do petróleo era fixado em dólares, o barril do petróleo começou a perder valor junto ao dólar. Quer dizer, o seguinte, o barril de petróleo é, sei lá, 10 dólares. 10 dólares. Por exemplo. Por exemplo. Tudo bem, se o dólar está com valor lá fixo, ou pelo menos estabilizado em relação ao ouro, está de boa. 10 dólares é o preço. Mas aí o dólar começa a perder valor. E o barril de petróleo, que é 10 dólares, começa a cair também. Suponha, só para fazer o exemplo, que barril de petróleo é igual a 10 dólares e 10 dólares é igual, sei lá, 5 gramas de ouro. Suponha que é essa a relação. Aí o dólar começa a perder valor. E esses 10 dólares, que o Brasil do petróleo agora continua 10 dólares, mas não compra mais aquela mesma quantidade de ouro. Então está tendo uma perda de valor do barril, do petróleo. E isso começou a incomodar aqueles países que exportavam petróleo. Diz assim, opa, isso não está legal. E aí os países produtores de petróleo, organizados na UPEP, eles criam, essa organização é criada, é uma espécie de cartel dos produtos países, produtores de petróleo, resolve então dizer que agora o preço do barril de petróleo não vai mais ser dado em dólar, mas sim em relação a ouro. Por quê? Porque eles dizem, olha, bom, era em dólar porque o dólar estava preso no ouro, agora o dólar não está mais preso no ouro, a gente quer o preço em ouro. Bom, como o dólar estava depreciando, começou a subir o preço em dólar. E aí vocês começam a ver o caos que foi se formando. Entre outubro de 73 e fevereiro de 74, os países da UPEP aumentaram o preço do barril de petróleo de 3 para 12. Você multiplicou por 4 o preço do barril de petróleo em dólares, né? Em dólares. Esse aumento teve impacto geral na economia e ficou conhecido como choque do petróleo de 73. Então, foi um grande choque, bagunçou a economia inteira. O Brasil, por exemplo, quem importa petróleo, o caso do Brasil, foi um problema, porque de repente a conta que era, sei lá, da ordem de... Nós vamos supor o seguinte, que a gente importa mil barris, não é isso, é só... Aí pagava 3, agora paga 12 pelos mesmos mil barris, e não é 12 de cruzeiro, é 12 de dólar. Então, é um custo de dólar gigante. E aí lembrem do problema do Brasil. A gente, às vezes, tinha o problema de ter dinheiro, conseguir dólar para pagar nossas importações, e agora o preço de um produto fundamental, como o petróleo, dispara. Claro que isso dá um caos, isso ajuda a entender aquele pulo da dívida externa. A gente teve que pedir dinheiro emprestado para pagar, porque o baque foi forte. O choque do petróleo, o choque propriamente dito, mas também a resposta do governo ao choque, são determinantes para entender a economia brasileira nos anos seguintes. É fundamental. Claro que toda essa história que a gente está contando ajuda a entender, senão eu não tinha contado, porque o meu objetivo aqui no curso é discutir a economia brasileira mais recente. Mas é fundamental contar essa história, e aqui, então, nem se fala. Vamos entender por quê. Bom, primeiro vamos ver o que foi o choque do petróleo. O choque do petróleo é isso aqui, gente. É isso aqui. Eu estou com o petróleo de 50 a 2010, em dólares de setembro de 2019. Então os valores são diferentes daqueles 3 e 12 que eu falei, porque estão corrigidos. Mas o que importa aqui é o pulo. Esse é o choque do petróleo. Esse é o primeiro choque. E aqui tem outro choque. Tem. Daqui a pouco eu falo dele, que é o segundo choque do petróleo, que é o de 79. Aí tem outro choque do petróleo, que também vai ser uma confusão, e a resposta do governo também é muito importante para entender a sequência. Daí, depois desse choque, se o petróleo cai de preço, aqui, aqui é 2008, amigo. É 2008. Então, quando a gente fala da crise de 2008, também vem uma subida do petróleo. Não é tão em pé, né? Essa daqui é impressionante. É em pé. Mas você vê uma subida forte de petróleo. Quem especula que 2008 também foi uma espécie de crise do petróleo, com o petróleo naquele preço gigantesco que chegou. Depois ele sobe e desce. Sobe e desce agora, no começo da pandemia, ele chegou a valores baixíssimos, né? Quer dizer, chegou a um ponto que estavam nos Estados Unidos e pagavam para se levar o petróleo, porque chegava aquele monte de navio, não tinha mais onde tocar, porque a demanda caiu muito rápido por conta do primeiro momento das pessoas ficarem em casa, de cortar. Aí a necessidade de petróleo caiu. As empresas pararam, as fábricas pararam. Ali no começo, ali naquele grande lockdown. Eu não vou entrar nessa discussão porque um vai dizer que foi lockdown, outro vai dizer que não foi lockdown. E eu não sou da área médica para dizer... Eu sei que eu fiquei em casa. Aliás, estou até hoje. Por isso que o cabelo está grande. Tá certo? Mas eu sei que... Mas no começo, muita gente também ficou, porque a gente tinha as notícias. E tem os dados também. Se vocês quiserem, o Google. O Google fez um acompanhamento legal por celular. Você vê que realmente no começo tem em vários países. Bom, o que acontece ali é que você tinha o Geisel, ele levou a pancada, tinha o choque do petróleo, mas tinha uma tensão política acontecendo. Apesar de não ser tão explícita, porque é um regime fechado, é uma ditadura, mas tinha uma pressão da linha dura querendo voltar. O Geisel tinha esse discurso de abertura, de aumentar as liberdades, de retornar as liberdades individuais. Enquanto que tinha a turma lá da linha dura, do Costa Silva, do Médici, que não queria isso. Que não queria isso. E eles governaram num período de milagre econômico. Então a lembrança era forte, mas estava bom na época do Médici. Ponto de vista econômico, que eu estou dizendo. Claro que tinha um lado político horrível, as pessoas desapareciam, mas aí o cara dizia, mas não sou eu que desapareci, não me afetou diretamente. E estava bom, porque a economia estava crescendo, a inflação mais controlada. Então isso pesa num governo. E começou então a tensão. E se começar uma crise muito grande no Brasil, e as pessoas começarem a ter saudades do Médici, então o Geisel viveu esse dilema. Quer dizer, o choque do petróleo pediu um ajuste forte. Um ajuste forte para controlar a inflação e segurar a economia. Esse ajuste forte seria doloroso. E isso num momento que estava tendo uma guinada na linha lá dos militares. Então havia esse medo, e o governo não quis que a economia entrasse em recessão. Se você pegar o começo dos anos 70, é recessão no mundo inteiro. E o Brasil, vocês viram, desacelera em relação ao período anterior, mas a gente continua crescendo muito bem. Na maioria dos anos, a gente continua crescendo muito bem. acima de 5%, é um baita crescimento. Então, ele tem essa reação. Então, você tem um exemplo disso, uma revisão de política salarial, que passou a corrigir as perdas com a subestimação. Já tinha ajustado um pouquinho, ajusta mais. Ora, mas isso, se você tem esse choque do petróleo, talvez não fosse a hora, porque isso podia alimentar a inflação, já que o mecanismo de controle de inflação escolhe desde a época do PAEG, era salário. Era salário. Então, isso podia ter um FF como de fato. A inflação começa a subir muito. A gente viu que vai acabar chegando lá mais de 100%. Outra marca importante do governo Geisel foi a indexação oficial da economia, o aumento da indexação. Qual era a ideia da indexação? Já que o governo não queria enfrentar a inflação, convivamos com ela. Então, a gente começa a corrigir as coisas pela inflação. O que no primeiro momento de fato dá um alívio, quer dizer, imagina que você tem uma inflação muito alta, mas teu salário é corrigido pela inflação o tempo todo. Chega lá nos anos 80, mês a mês. Todo mês você corrigiu o salário. Então, você sofre menos com a inflação, porque o poder de compra é reposto. Só que, por outro lado, isso alimenta a inflação, porque os preços estão sendo corrigidos o tempo todo. Então, é um alívio, mas que tem um preço caro lá na frente. Isso acontece no governo do Geisel. Também no governo do Geisel, segundo o PND, que, de alguma forma, também é uma espécie de menina dos olhos do desenvolvimentismo. Alguns colocam o segundo PND como o álgico. Eu já disse, eu prefiro olhar o plano de metas, Juscelino, porque isso é uma democracia. Alguns falam do milagre, porque é o auge do crescimento, e alguns falam do segundo PND, como esse processo de substituição. O que acontecia é que agora a substituição de importação chegaria em peso à indústria de bens de capital. Você vem lá dos bens de consumo simples, vai sofisticando, sofisticando, e agora nos bens de capital. O que outros críticos do processo vão dizer. Isso colaborou para o problema. Porque quando a indústria... Uma coisa que você tem... Vamos pensar assim, se o produto nacional fosse melhor e mais barato que o externo, não precisava de proteção. Se o produto nacional fosse vendido em um preço mais acessível e fosse de mais qualidade do que o externo, não precisava de protecionismo em primeiro lugar. A empresa nacional ia ganhar a disputa e pronto. Então, a princípio, a proteção sugere que o produto nacional é mais caro ou tem menos qualidade, ou é uma combinação dos dois. Então, você está encarecendo o investimento, no caso, quando você substitui bens de capital, você está tornando o investimento mais caro, ou você está botando máquinas de menor qualidade que vão afetar a produtividade, ou provavelmente uma mistura dos dois. Então, você tem essa outra leitura. Por um lado, uns comemoram, porque agora a indústria brasileira é capaz de produzir bens de capital, ou será capaz, mas outros lamentam, porque dizem agora, ferrou de vez. Porque, tudo bem, camisa um pouco mais cara e de qualidade um pouco pior, é ruim, é chato, mas a gente vive agora. Máquina assim vai comprometer toda a estrutura de produção. Então, no setor de bens de capital, isso é do próprio segundo PND, no setor de bens de capital, particularmente quanto a equipamentos não seriados, a preocupação fundamental é no sentido de inverter a tendência que se vinha observando, a que o comprador se colocasse na posição de procurar importar ao máximo, pelas desvantagens que a compra de equipamento nacional oferecia. Então, o equipamento nacional era desvantajoso, era desvantajoso, mas o governo queria reverter. Claro que, no primeiro momento, o cara vai ter que comprar o desvantajoso. Claro, também que há uma expectativa que, assim, no futuro, o equipamento nacional passe a ser vantajoso. Quanto tempo é esse futuro? Deus deve saber. Deus deve saber. Bom, em 15 de março de 79, então, começa o governo do general Figueiredo. No lado econômico, no lado econômico, a economia vinha perdendo força, a inflação subindo, o choque do petróleo pressionando, e o governo com medo de fazer os ajustes necessários, para o lado político, era a continuidade do processo de abertura. O Figueiredo, de fato, foi o último governador. O novo governo, então, tem que evitar o colapso da economia e garantir a transição para a democracia. A transição para a democracia, é justo dizer que foi bem sucedida, afinal de contas, foi o último dos militares, o próximo foi um civil, não foi eleito pelo voto direto, mas tinha forte apoio popular, do Tancredo, o Sarney nem tanto, mas o Sarney era o vice, o Tancredo faleceu, e depois as eleições chegaram. Tudo bem que o primeiro presidente já tomou um impeachment de cara, mas aí é outra história. Mas o colapso acabou acontecendo de uma forma desastrosa. A economia do Figueiredo foi o caos completo. Vamos ver um pouco como é que isso aconteceu, mas foi um caos. Tem uma lenda do Figueiredo que diz o seguinte, que ele teria, isso não acha que é verdade, eu acho que tem que ser documentado, de novo, vou deixar para os historiadores, mas que o Figueiredo teria dito que vai fazer do Brasil uma democracia e quem for contra ele prende e arrebeta. Então esse era o espírito, vai ser uma democracia, e se eu for contra, está ferrado, eu te prendo, e você se ferra todo. Quer dizer, é um negócio meio maluco, mas de alguma maneira ele fez essa transição. Então vamos ver o que acontece, a taxa de crescimento. Tem esse pico em 80, que eu disse que é o canto do cisne, você vê que em 81 tem uma queda de 4,3%. Gigante, a gente não tinha visto isso ainda, nesses slides desse curso. A inflação continua acima de 90%, ela cai em 81, com essa queda, mas ela continua acima de 90%. Em 82, o crescimento é de 0,8%, quer dizer, é ridículo, perto do que a gente vinha, com uma inflação quase de 100%. Em 83, nova queda do PIB, nova queda do PIB de 2,9%, também o PIB per capita está caindo muito, com a inflação já acima de 200%. Em 84, 85, você tem um respiro de crescimento, mas a inflação continua acima de 200% e crescendo. Então, você tem esse colapso da economia aqui, você tem aqui uma queda forte da economia, e depois você tem uma disparada da inflação, uma disparada forte, a inflação mais que dobra nesse período, vindo de um patamar muito alto. Não é que ela foi de 3% para 6%, o que para mim já seria um problema muito sério, não é à toque eu reclamo muito da condição do Banco Central que está fazendo da inflação atualmente, mas aqui eu estou falando de 100% para 200%, para mais de 200%, de 110% para 235%, quer dizer, uma coisa insana que vai jogar esse processo. O que tem aí aquele segundo pulo que eu falei para vocês? É o outro choque do petróleo. Então, em 79, você tem aquele outro pulo, nós já vimos no gráfico, vocês viram que dá um outro pulo e começa a pressionar a inflação nos Estados Unidos e aí em 1980, Paul Volcker, ele era presidente do FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos e o Volcker diz o seguinte, inflação comigo não e dá um choque brutal na taxa de juros, ele dobra, ela sai de 10,25%, quer dizer, quase dobra e vai para 20%, quer dizer, isso é brutal, é um choque brutal na taxa de juros que o Paul Volcker faz, óbvio, o objetivo dele, ele está nos Estados Unidos, ele é americano, o negócio dele é arrumar a casa, e de fato, os anos 80, de triste memória para a América Latina e para o Brasil em particular, para os Estados Unidos é diferente, é o período do Reagan, é o Reaganomics, é um período de crescimento, a gente pode também discutir, se vocês quiserem, no encontro, a gente conversa sobre esse período, mas a memória do americano, do Reagan, é muito boa, é de um período de prosperidade e tal, como é que são as coisas, mas teve esse ajuste brutal lá no começo, curiosamente, sabe quem também fez um ajuste brutal no começo? O Lula, e na sequência, teve um período bom de crescimento que é bem lembrado até hoje, então às vezes o ajuste brutal do começo é uma peça importante, o ajuste forte lá do Campos e Bulhões no governo Castelo Branco, talvez tenha facilitado o milagre depois, uma pena é quando quem pega o ajuste, bagunça o ajuste, aí é uma pena quando acontece isso, mas aqui o que aconteceu foi um ajuste forte dos juros americanos, o que tem um efeito devastador para a gente, porque a gente estava muito endividado em dólar, então você estava endividado a 10, ficou endividado a 20 para rolar a dívida, então aqui na América Latina, nos anos 80, o que acontece é que a América Latina inteira quebra, é a famosa crise da dívida, quebra a América Latina inteira, ainda em 79, o Delfin Neto, vê bem, o Geisel tirou o Delfin Neto de cena, o Delfin Neto era o artífice do milagre, era como se agora, com a chegada do Bolsonaro, em vez de uma pandemia, nós tivéssemos um boom de crescimento econômico, e o Paulo Guedes seria associado a isso, quer dizer, hoje há quem diga não, o Paulo Guedes não tem culpa, porque houve uma pandemia e tal, essa discussão de novo, mas ela vai jogar para frente, há quem diga que não, que ele conduziu mal de qualquer jeito, vai para frente, mas imagina que fosse o contrário, que não tivesse tido pandemia, e que tivesse vindo um super crescimento, mesmo que não, por conta das políticas do Paulo Guedes, não necessariamente, podia ter sido um boom de commodities, como ajudou lá, por exemplo, no governo do Lula, mas ele entraria com essa lembrança, o cara que fez a economia crescer, era essa a imagem do Delfin, e aí, no gás do Delfin fica de fora, o que dizem é que o Geisel nunca se entendeu muito com ele, mas com o Figueiredo, ele bota o pé no governo de novo, mas quem comandava a economia era o Mário Henrique Simons, e o Delfin estava na agricultura, só que eles começaram a bater de frente um para o outro, é claro que o Delfin não ia ficar cuidando, não ia adaptar, quando chama, sabe que ele vai adaptar, que ele tem esse passado, aí, essa memória forte, então começa o atrito dos dois, o Delfin querendo mais estímulo, dizendo que tem que estimular a economia para não acontecer crises, que de fato aconteceu, e o Simons dizendo, não, agora tem que ajustar, agora não dá mais, o ajuste tem que acontecer, então o ajuste que o Geisel não fez, o Figueiredo vai ter que fazer o ajuste, senão vai ser tudo muito pior, o Delfin venceu o embate, quem ganhou a briga foi o Delfin, virou ministro do planejamento e voltou a comandar a economia, hoje, de muito tempo para cá, a gente associa a fazenda ao comando da economia, mas naquela época não era bem isso não, o planejamento tinha muita força, a economia brasileira então cresce nos anos 79 e 80, como nós já vimos, mas não dá mais fôlego, em vez de um milagre vem o desastre, como nós vimos, você tem PIB per capita encolhendo 81, 82, 83, 82 o PIB só não caiu, mas foi 0,8, ridículo para os padrões que estavam acostumados na época, então dessa vez não deu milagre, talvez porque dessa vez o Delfin não encontrou uma casa arrumada, porque o choque do petróleo e o não ajuste ao choque do petróleo deixaram a casa já bagunçada, quando o Delfin chega e começa a fazer o que ele fez, vou dar um monte de estímulo, com a casa arrumada deu fôlego, funcionou, o ambiente internacional também era outro, com a casa bagunçada, com o que aconteceu no segundo choque, com os Estados Unidos deselevando os juros, não deu certo e o que aconteceu foi uma crise gigante, uma trajetória de inflação que vai bater na hiperinflação lá na frente. Em 85, nesse clima, digamos, de crise econômica, tanto no lado real da economia quanto na inflação, principalmente na inflação, porque a crise, você vê que ela cai, depois ela volta ainda, você tem a queda, e depois você começa a ganhar fôlego, mas na inflação não, o negócio estava completamente descontrolado. Então, a inflação chega ao fim, com os maiores níveis observados de IGP, com mais que o dobro daquela inflação de 64, que muita gente mandou para a conta do João Goulart, mas os militares entregaram com mais o dobro, com uma queda de PIB muito maior que a de 64, ou seja, o ciclo se termina de maneira ruim, não termina bem, não termina bem de jeito nenhum. A dívida externa, que tinha chegado a 20 mil em 74, ela pula para 52, quer dizer, ela mais que dobra até 78, de 78 ela vai para 73 em 81, em 85, em relação a 78 ela mais que dobrou de novo, passando de 105 milhões de dólares, e isso, com o choque aqui do Paul Volcker no começo dos anos 80, quer dizer, uma dívida muito mais cara, porque é tão importante, talvez até mais importante do que o tamanho da tua dívida, é quando você paga na dívida, você tem uma dívida grande com juros muito baixinho, como muitos países do mundo hoje, ah, porque o país tal tem uma dívida de mais de 100% do PIB, é, mas ele está pagando juros quase zero, 0,25, zero, então você toca o barco, outros tem uma dívida menor, mas com juros muito maior, a vida é dura, entendeu, e pior que geralmente, ou pior ou melhor, sei lá, não é questão, mas vai ser o fato, é que mais ricos têm condições de financiar juros menores, então seu mundo é cruel, isso acontece. Bom, para chegar ao fim aqui, eu quero fazer esse comparativo, porque é muito fácil você encontrar por aí comparativo de como era no regime militar e como ficou depois, olha, mas comparativo é complicado, porque se eu quero olhar o impacto de um tratamento numa pessoa, o interessante é olhar antes do tratamento, não depois, porque se o tratamento der um efeito colateral, vai afetar depois, né, você tem um problema, você desenvolve uma doença, então eu acho mais razoável, me parece mais interessante comparar antes, como era antes, e aí eu estou trazendo para vocês essa comparação do período 46-63, do período democrático, e 64-84, 85 já começa o governo do Sarney, então 64-84, pegar esses dois períodos, bom, taxa de crescimento, no período democrático, a média foi 4,1%, no regime militar, 3,8%, média, ela tem um problema, outlier, números muito fora afetam a média, então às vezes se usa a mediana, a média é, todo mundo sabe, o valor médio, você tirou, você tirou, você tem 5, e tem 10, a média é 7,5, essa é a ideia de média, some e divide pelo número que você somou, quantidade de números que você somou, a mediana é quem fica no meio, então suponha que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, a mediana é o 3, porque ele está no meio, tem dois menores que ele, dois maiores, se for um número par, aí você faz um ajustezinho, então ela dá um acento, quem ficou no meio, no caso do período democrático foi 4,5%, no caso do regime militar, 4%, então crescimento ligeiramente maior no regime democrático, a maior taxa de crescimento do regime democrático foi de 9%, no regime militar de 11,1%, em compensação, a pior queda, estou falando aqui de PIB per capita, não de PIB, a maior queda do regime democrático, a pior queda foi 2,3%, no regime militar 6,4%, então me parece assim, no quesito taxa de crescimento do PIB per capita, não foi melhor, claro que tem fatores externos que afetam isso, tem opção de coisa, a gente falou, o shopping do petróleo, tem muita coisa, mas também teve problema no período democrático, então esses ajustes são feitos, mas grosso modo se compara, o crescimento do regime militar pode até ter sido maior do que depois, mas do que antes não foi. A inflação, inflação que se usou muito, se argumentou muito, que é corrigir as inflações, a inflação, na média do período democrático, 25,2%, medida pelo IGPDI, na média do regime militar, 61,5%, então a inflação em média é muito pior no regime militar. A mediana, e aí eu tenho esse fato que distorce, porque o regime militar teve esses valores muito altos, então ela cai bastante no regime militar, vai para 36, mas continua maior que no regime democrático, que foi 22,7%. O máximo do período democrático, 82%, o máximo do regime militar, 228%. O mínimo do regime democrático, 2,2%, o mínimo do regime militar, 15,7%. Então no quesito inflação, e essa tem mais a ver com coisas internas, porque a moeda é o Banco Central que controla, ou antes, o Sumoto Banco do Brasil, Tesouro, que fazia política monetária, mas também o período democrático tem um desempenho melhor, e aqui, sensivelmente melhor do que o outro. E finalmente, a parte da dívida. Na média, a dívida na média ficou em 18% no período democrático, contra 31% no período militar, quase o dobro. Na mediana, 17% a 25%, porque exatamente está crescendo muito o período militar, tem aqueles picos. o máximo no período democrático foi 34,6%, no período militar foi 91,7%, e o mínimo 5,5%, 16,4%. Ou seja, o regime militar teve menos crescimento, ligeiramente, ligeiramente, teve mais inflação, significativo, e teve mais endividamento. Eu acredito que comparando o regime militar com o regime, com o período democrático anterior, o desempenho da economia brasileira foi melhor no período anterior. Há quem discorde, e eu não estou aqui para ficar fazendo polêmica. Aqui é o visual, do que eu botei, aqui é o visual, então estou botando como é que funciona, essa é a taxa de crescimento do PIB per capita, então tem esse pico aqui, esse aqui é o milagre, mas tem essa queda aqui muito maior, então na média o regime democrático fica maior. A esquerda, isso aqui é 64, pontilhado, a esquerda é o período democrático, a direita é o período militar, pelo menos de como eu estou olhando. Taxa de inflação, aí você vê, sobe, 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 aqui 64, aí os militares ajustam, mas depois perdem o controle e vai lá para o infinito e além, como diz lá o personagem do desenho animado. E a dívida externa, a mesma coisa, para o infinito e além. Então, esses gráficos resumem aqueles números que eu mostrei para vocês. Então, me parece que fica claro, que também não foi só um desvio de fato, tanto em relação à dívida quanto à inflação, é uma disparada, é uma perda de controle. Isso aqui se chama perda de controle, que está acontecendo tanto aqui quanto aqui. Aqui você tem uma queda grande, mas ainda consegue fazer esse biquinho aqui no final. Então, está aqui a dívida total do governo central, é isso. Aqui a dívida externa, desculpa, aqui a dívida externa, eu não botei lá naquela tabelinha, mas aqui a disparada da dívida externa e aqui a dívida total. Ambas disparando, mas se bem que uma puxa a outra, uma está na outra. Bom, em 15 de março de 85, o Sarney toma posse como primeiro presidente civil desde a deposição de João Goulart. Então, finalmente, você tem um presidente civil de novo, um político exercendo a presidência. Na política, o desafio do governo é consolidar a democracia, porque afinal, a transição estava acontecendo, é inegável, isso aí realmente, a transição vem do governo, começa com gás, o lento e gradual, chega no Figueiredo, segue a transição e o Sarney tem então essa obrigação. O Sarney tinha um desafio muito grande, porque, embora não tenha sido uma eleição direta, o Tancredo Neves tinha uma legitimidade popular muito grande. De novo, aqui eu lembro, aqui já não é mais aquele negócio que eu li, eu lembro, eu lembro quando o Tancredo foi eleito, eu estava com meu pai, todo mundo buzinando o carro e tal, era só uma festa no país. Quando ele morreu foi uma tristeza imensa no país, o país ficou realmente de luto, e o Sarney aparece, e assim, quem é esse carinho, e como é que vai ser? Agora é ele, porque se não for ele, vai ser quem? Lembra, a gente estava saindo de uma transição, a gente estava numa transição, o que faz se não for o Sarney? Então, só tem tu, vai tu mesmo, e aí o Sarney pegou esse pepino gigante de consolidar a democracia e na área econômica o grande desafio é controlar a inflação. Mais uma vez, eu posso dizer o seguinte, que na área política o governo teve, dá para falar em sucesso, de fato, a ideia de um retorno do regime militar sai de cena durante o governo Sarney, esse medo, essa possibilidade. A conta da inflação não dá para dizer isso, ele teve um aparente sucesso inicial, foi muito saudado, teve um impacto político muito grande para ele, mas depois, tem um descontrole absoluto da inflação, chegando a níveis ainda muito maiores do que os que ele recebeu. O controle da inflação vai ficar, de fato, lá para o, começa no governo Itamar, com o plano real, mas a coisa mesmo anda com o governo Fernando Henrique. Mas isso é o assunto da próxima unidade. Com esse vídeo, eu encerro essa segunda unidade, onde eu fiz esse painelzão, quer dizer, isso aqui, a gente podia ter feito um curso, óbvio, sobre esse assunto, então é claro que não deu para aprofundar, mas eu espero ter passado para vocês a ideia central. O que aconteceu no Brasil? O Brasil dos anos 40, com aquela ideia do nacional desenvolvimentismo, com a ideia de que o Estado tinha que ser proativo para a indústria crescer e assim o Brasil crescer, digamos, aquele sonho nacional, o Brasil grande, rico, poderoso, uma economia industrial forte, com a participação efetiva do Estado. E aí começa a saga da indústria do Brasil e da economia brasileira, moderna, com essa participação ativa do Estado, com a substituição de importações, com os incentivos, com os subsídios, com os empréstimos e tudo isso. Esse processo vai crescendo, vai crescendo, as crises políticas vão acontecendo enquanto isso, simultâneo a isso. Enquanto o Estado está tocando a economia, mas também a parte política está muito instável, muitas crises acontecendo, até que em 64 você tem o regime, a democracia colapsa. E aí você tem a ditadura militar chegando, mas o modelo econômico não é abandonado. A ideia, a intervenção, o intervencionismo, as estatais, a presença maciça de estatais na economia não sai de cena, sai de cena a democracia, mas o modelo intervencionista ele continua. Claro que tem nuances na história. E o modelo continua e vem o milagre, que alguns veem como auge desse modelo, e depois vem o colapso. Tem o gás ali no meio, chega o Figueiredo, tem o colapso desse modelo. Então, o que a gente pode ver é o seguinte, o Brasil industrializou, industrializou, aumentou muito a participação da indústria no PIB, mas, por outro lado, essa indústria não foi capaz de levar ao crescimento, ao prometido paraíso, digamos assim. Nós tivemos, nós fizemos a tal da indústria, a indústria aconteceu, mas não nos levou ao paraíso, muito pelo contrário. Na hora que a crise veio, que alguns chegavam a esperar, inclusive na discussão econômica dos anos 80, havia quem dizia isso, não, essa crise não vai muito longe, porque agora nós temos uma indústria. Essa indústria não só não conseguiu segurar a onda e nos levar ao crescimento, como ela desmorona. Ela começa a desmoronar, ou seja, ela não conseguiu carregar a economia e, sem ser carregada, ela não conseguiu ficar de pé. O que aconteceu? Como aconteceu? Como que a gente sai disso? E ainda, uma inflação completamente descontrolada. Quer dizer, teve um auge, teve um auge, tem um crescimento espetacular, ninguém pode negar, mas não nos leva ao paraíso, nos leva a uma espécie de inferno, uma década perdida nos anos 80, com uma crise de hiperinflação, também na década de 80. Então, esse é agora, agora o curso vai pegando a cara mais atual. Nós vamos discutir sobre inflação, como é que faz para acabar a inflação, as ideias da época, e como é que faz, e depois nós vamos falar sobre as reformas que tentavam modernizar a economia, as contrarreformas, que é já no governo da Dilma, em particular, no segundo mandato do Lula e a Dilma, finalmente nós vamos chegar na última unidade, a parte mais atual. Então, esse é o colapso, o colapso de 2014, um novo colapso, e aí chegando a essa parte mais atual. Mas essa história é muito interessante. É claro que os defensores da política acham que faltou pouco, faltou pouco. Então, alguns autores dizem que faltou muito pouco para o Brasil engatar esse crescimento puxado pela indústria. os críticos da política, e aí, eu gosto de transparência, eu estou entre os críticos dessa política nacional desenvolvimentista, eu acredito, por exemplo, que o que o Brasil viveu foi como o cara que fica forte tomando bomba. Ele fica forte, ele tem um desempenho, ele é o melhor do mundo, ele ganha medalha, até que ele tenha um infarto. E depois que ele tenha um infarto, acabou, ele está ferrado, se ele não morrer, ele nunca mais vai conseguir retomar aquela atividade. Então, na minha leitura, esse crescimento artificial é comparável a isso. É o cara que ficou forte, mas se enchendo de bomba. É muito incentivo, muito estímulo, não foi um processo assim, aquele cara que fica forte seguindo o processo, é mais natural. A realização natural, natural não há de ser, mas assim, fazendo exercício e tal, sem apelar para isso. E aí você tem, porque o atleta sempre treina, tem muito treino específico, né, mas não necessariamente ele está usando esse tipo de artifício e esse atleta, ele realmente chega no auge e fica um tempão no auge e depois quando ele sai de cena, claro, às vezes tem um problema ou outro, como sou um cara gordo, eu gosto de brincar com meus amigos que são magros e atléticos, dizendo que eles têm problema de saúde porque são magros e atléticos, principalmente quando eles têm um problema que eu não tenho, mas aí tem implicância de gordo, uma hora o gordo tem que fazer graça, mas assim, o ciclo natural é isso, o cara tem o máximo, depois estabiliza, que quando sai de cena não sai drástico, já o outro não, ele tem essa queda brutal e essa é a minha visão, mas é importante registrar que não é, tem outras visões, tem outras visões, muito nessa outra direção de vários economistas e desenvolvimentistas que dizem, mas nós chegamos muito perto, se nós tivéssemos insistido um pouco mais se tinha dado certo, de novo, como que a gente insistiu um pouco mais que a economia é colapsada, não me perguntem, mas são questões assim que nós vamos discutir no resto do curso, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo que é agora já na próxima unidade. Até mais.